A denúncia é para fugir do posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-365 os caminhoneiros pegam essa estrada vicinal embarcando ali na Ferubi e saem aqui na 497 além da balança da Polícia Rodoviária Estadual, 500 metros foge de duas fiscalizações a vicinal é muito boa e aqui eles pegam sentido ao prata, destino da madeira Há muita produção do programa Linha Dura vinha recebendo denúncia de excesso de carga madeira sendo retirada aqui nessa região saída Ituiutaba tem aqui um grande reflorestamento e passando essa tarde, que coincidência ou não mais uma autuação da Polícia Rodoviária Federal não é a primeira vez, né, inspetor? Não, não é, não é a primeira vez, a Polícia Rodoviária Federal está sempre atenta nesse tipo de infração nessa modalidade e tem sempre pesado alguns caminhões que tem constatado então o excesso de peso Agora nesse caso aqui, quanto a mais? Deu 3.585 kg de excesso Multa é para a transportadora? A multa inicialmente é para a transportadora, para o embarcador no segundo momento a empresa será acionada pelo Ministério Público Federal a fim de que seja acionada em uma ação civil pública para reparação do dano ao piso asfáltico Agora a polícia sempre atenta e esse tipo de denúncia é importante? É muito importante, observando então que é bom os usuários da rodovia se assim que verificar algum veículo que tiver suspeito de estar transitando com excesso de peso informe a Polícia Rodoviária Federal que nós vamos até o local e removemos esse veículo aqui para o posto da Polícia Rodoviária a fim de pesar Agora tem que fazer o transbordo para poder sair daqui? Esse veículo sim, ele já está retido, além do transbordo, para outras infrações de trânsito que nós constatamos no local, tipo a placa que está elegível a documentação dele está irregular, está indebidamente licenciado tacógrafo está com efeito no sistema de funcionamento também do tacógrafo e faz tudo com que o veículo vai ficar retido e a retenção também para o transbordo da carga que está em excesso Ok, obrigado Além de uma multa de R$ 850,00 e mais 5 pontos na carteira para o profissional do volante a situação é muito mais grave do que o próprio excesso de peso nesse caso aqui Então, vamos lá E aí